E aí, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o fotógrafo Lucas Macedo e nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a curva de tom. Então, bora lá para o vídeo? Bom, aqui você pode notar que a gente tem aqui um espectro de cores e esse espectro de cores parece até um arco-íris. Como que ele funciona? A gente tem aqui as nossas cores primárias, que são o vermelho, o verde e o azul, que é o nosso RGB. E a gente tem as cores secundárias. E como que são formadas nossas cores secundárias? As cores secundárias é uma junção entre uma cor primária e outra, ou seja, entre o vermelho e o verde a gente tem o amarelo, entre o verde e o azul a gente tem o ciano e entre o azul e o vermelho a gente tem a cor do magenta, certo? Tendo isso em mente, você pode notar que a gente tem aqui o vermelho, o amarelo, o verde, o ciano, o azul e o magenta. Essas cores a gente tem então aqui o nosso triângulo, que é o nosso RGB, que são as nossas cores primárias, e a gente tem um triângulo invertido, que são as nossas cores secundárias, tá? Quando a gente fala de curva de tons, a gente está trabalhando com as cores opostas, ou seja, a gente trabalha com o tom de vermelho, que é uma cor primária, mas a gente trabalha com uma cor oposta, essa cor oposta é uma cor secundária. E qual que é a cor oposta do vermelho? É o ciano. Então, o ciano, como uma cor secundária, ela é a cor oposta ao vermelho. Então, toda vez que eu trabalhar com o vermelho, na curva de tons, eu também estou trabalhando com o ciano. E assim vai, quando eu estiver trabalhando com o verde, eu estou trabalhando com o magenta. Quando eu estiver trabalhando com o azul, eu estou trabalhando com o amarelo. Bom, e quando a gente fala de curvas no modo geral, eu vou explicar mais ou menos como que funciona. A gente trabalha nas escalas de cinza, desde o preto até o branco, a gente tem um degradê de preto ao branco de vários tons de cinza, certo? Então, como que funciona aqui o nosso canal alfa, que é o nosso canal no modo geral? Então, a gente forma esse degradê do preto ao branco, tendo aqui esse degradê de cinzas, tá? Assim, a gente tem aqui a nossa curva de tons, vindo do preto, o cinza médio escuro, o cinza médio, o cinza médio claro e o branco. Assim, a gente mexe na luz e também controla a luz dentro da nossa imagem, certo? Tendo isso em mente, você pode notar que aqui eu mexo nas partes de preto da minha imagem, aqui eu mexo na parte de baixas luzes, ou seja, nas sombras da minha imagem, aqui eu mexo no cinza médio, ou seja, na luz mediana da minha imagem, ou seja, eu consigo controlar melhor a luz só mexendo nesse ponto. Aqui eu mexo na parte de altas luzes, ou seja, nos highlights, até mesmo nas partes de bastante informação de luz, e aqui eu mexo nas partes mais brancas, ou seja, na parte onde está mais estourado de luz dentro da minha imagem. Então, tendo isso em mente, aqui eu controlo a luz de forma mais profissional e até mesmo específica dentro da minha imagem. E essa é a ideia, mexer na luz de uma forma que seja muito mais eficaz dentro da nossa imagem e ter um controle de 100% da luz. E para explicar como que funciona dentro da curva de tons os canais de vermelho, de verde e de azul, eu fiz aqui uma demonstração de um exemplo. Aqui a gente tem o nosso degradê de tons de cinza, do preto ao branco. A gente tem aqui o nosso canal do vermelho, que é o vermelho e o ciano, com a cor primária e a cor secundária. A gente tem aqui o canal do azul, onde a gente tem aqui a nossa cor primária, que é o azul, e a nossa segunda cor, que é a cor secundária, a cor oposta, que é o amarelo. E a gente tem aqui o canal do verde, que é a nossa cor primária, e também a nossa cor secundária, que é a cor oposta, que é a cor do magenta, certo? Então, os canais funcionam basicamente nesse formato. Assim, tendo isso em mente, a gente tem um controle extremamente perfeito e maior dentro da nossa curva de tons. Assim fica mais fácil que a gente possa entender como que funciona, tá? Abrindo aqui essa imagem no Camera Raw, você pode ver que a gente tem aqui a nossa ferramenta de curva de tons. Aqui na ferramenta de curva de tons, a gente tem as separações do jeito que eu expliquei anteriormente. E tendo toda aquela teoria em mente, você pode notar que vai ficar muito mais fácil agora de a gente trabalhar a nossa imagem com os pontos que eu mostrei na teoria. Por exemplo, aqui você pode notar que a gente já tem o nosso ponto de preto e o nosso ponto de branco aqui em cima, como eu demonstrei naquele exemplo. E agora, se eu criar aqui um ponto de intersecção aqui nesse quadradinho, nesse quadradinho, nesse quadradinho, eu tenho aqui aquela separação que eu expliquei. Eu tenho aqui o nosso preto, aqui as baixas luzes, que são as nossas sombras, um cinza médio escuro. Aqui eu tenho o cinza médio, que é a luz mediana ali, onde eu posso controlar 100% da minha luz sem estourar, digamos que 100%. E eu tenho aqui o nosso de altas luzes, que são os nossos highlights. Você pode notar aqui, quando eu mexo nele, eu mexo nos highlights da minha imagem. E eu tenho aqui o branco, onde eu mexo exatamente no branco da minha imagem. Então, tendo isso em mente, é muito mais fácil eu controlar aqui somente as sombras. Aqui somente os pretos. Você pode notar que está mexendo somente nos pretos. Aqui eu estou mexendo somente no meu cinza médio, ou seja, ele mexe na imagem por inteiro. Se a gente pensar em uma escala de cinza, a nossa imagem por inteiro, ela é praticamente toda cinza, como algumas misturas de tons do preto ao branco. Se eu mexer aqui, nas altas luzes, você pode notar que eu estou mexendo na parte de luzes da minha imagem. Então, se eu quiser controlar aqui as sombras, tirar os pretos, aumentar um pouco mais de luz na minha imagem e abaixar os brancos aqui, eu já tenho o controle 100% da minha imagem aqui, certo? O antes e o depois, que eu tenho a minha imagem 100% controlada referente à luz. Show! Agora que você já entendeu que referente à luz eu posso controlar aqui no modo geral, agora eu vou explicar para você como que funciona a gente levando toda essa lógica que a gente utilizou de luz aqui nos tons de cinza para os outros canais, que é o vermelho, o azul, o verde e o azul, certo? Aqui no canal vermelho, se a gente criar aqui um ponto de intersecção do mesmo jeito que a gente criou aqui na parte de luz, você vai notar que a gente tem aqui a divisão dos tons. A gente tem aqui a parte do vermelho e a gente tem aqui a parte do ciano. Se eu abaixar, eu coloco ciano nas minhas sombras, está vendo? Se eu aumentar, eu coloco vermelho somente nas minhas sombras. Se eu pegar aqui o meu preto e eu mudar para o lado direito, eu entro aqui acrescentando ciano no preto. Se eu subir, eu acrescento vermelho nos meus pretos, certo? E a mesma coisa aqui em cima. Se eu mexer aqui e colocar para baixo, eu estou colocando ciano nos brancos. Se eu voltar ao contrário, eu estou colocando vermelho nos brancos. Olha só, eu coloco vermelho nas partes de branco. Ou seja, se eu abaixar aqui os realces, ou seja, a parte de altas luzes, eu estou colocando ciano. Se eu aumentar para cima, eu estou colocando vermelho. Então, ou seja, é a mesma lógica. Assim, eu tenho controle de quanto que eu coloco de ciano e quanto que eu coloco de vermelho. E assim vai nos outros canais. Se eu clicar aqui no cinza médio e acrescentar para baixo, eu estou colocando magenta somente nas minhas áreas de cinza médio. Se eu colocar para cima, eu estou colocando verde somente nas minhas áreas de cinza médio. Então, aqui eu tenho um controle quase que exato das cores que eu estou colocando dentro da minha imagem. Assim, eu consigo dividir melhor as cores que eu estou utilizando e também eu consigo controlar melhor depois na hora de vir aqui na mistura de cores e alterar as cores separadamente. Certo? Então, essa é a ideia da curva de tons. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode me perguntar lá no meu Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas assim que eu lançar esse vídeo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de curtir esse vídeo. E se você gostou, vai lá no meu Instagram que lá tem bastante conteúdo que eu estou postando diariamente. Principalmente nos stories, nos melhores amigos e principalmente no feed. Tem bastante conteúdo no feed. Esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.